E aí galera no canal, salve salve, mais um videozinho aqui na área pra vocês Pra vocês que não me conhecem, meu nome é Diego Chinale, moro aqui em Portugal há quase 4 anos E conto um pouquinho pra vocês a história de um brasileiro aqui em Portugal A história de um brasileiro aqui na Europa Então bora pro vídeo Bom família, o videozinho aí, a capa, o título do vídeo já diz tudo né Mudança novamente nas leis aqui em Portugal Não é mais necessário ter representante fiscal para tirar o seu NIF Ah Diego, então tá tudo liberado? Só chegar e tirar o NIF, eu mesmo e bora trabalhar? Não é bem assim Assista até o final do vídeo que eu vou explicar passo a passo a vocês Como funcionou essa nova lei que foi implementada aqui em Portugal, beleza? Bom família, mas antes disso eu vou explicar um pouco pra vocês Como era, como funcionava essa questão do NIF aqui em Portugal O NIF ele era da seguinte forma Pra você tirar o seu NIF você tinha que ter o passaporte O comprovante de endereço do Brasil, comprovante de morada E alguém que assinasse por você Algum cidadão que morasse em território nacional Sendo português ou brasileiro, mas documentado e que morasse aqui Essa pessoa assinaria por você e seria seu representante fiscal lá nas finanças Através disso você conseguia sim tirar o seu NIF O número do contribuinte Pra mim um dos documentos principais aqui em Portugal E agora mudaram um pouco essa questão Então o que aconteceu exatamente, Diego? Eu vou falar em miúdos pra vocês, a grosso modo Não vou entrar em parâmetros mais técnicos aqui não Eu tô com o artigo aqui das finanças abertas na frente do computador Mas eu vou falar o que eu entendi Eu vou falar o que um amigo meu, advogado, me passou E eu vou estar passando pra vocês aqui da forma mais clara possível Mas antes disso, deixa eu pedir a vocês, pessoal Se você não é inscrito, meu amigo e minhas amigas Se inscreva aqui no nosso canal Tá aqui embaixo, ó, botãozão vermelho Se tiver vermelhão aqui, ó, subscreva ali E se inscrever, clica ali Não custa nada, ajuda demais o nosso canal Nosso canal tá numa crescente muito boa Mas graças a vocês que compartilham Graças a vocês que curtem Graças a vocês que se inscrevem no canal Então ajuda a gente, né Eu acho que a gente tem que trazer informações de primeira mão pra vocês Informações essas que podem ajudar e muito a vocês Então o que eu peço a vocês é só que vocês se inscrevam aqui no canal Deixa aquele like, compartilha com os amigos e bora pro vídeo Ultimamente tem uma demanda muito alta de imigrantes, né Sejam brasileiros, sejam de outros países Vindo pra Portugal E com isso o governo tá mexendo os pauzinhos ali Pra botar de uma forma Onde não prejudique nem tanto os imigrantes Nem tanto os portugueses Portugal, né E as leis vão alterando a cada dia Até se encontrar um meio termo ali Onde fique bom para todos, né Ou não, né Isso aí é um ponto de vista Mas o que foi mudado dessa forma, gente Posso eu, imigrante Chegar em Portugal e tirar meu NIF sozinho? Pode Ok, você consegue Tá, Diego, então se eu consigo Eu não preciso mais de representante? Não Pra alguns casos, pra algumas situações Sim, você vai precisar de representante Sinceramente, na minha opinião Não mudou muita coisa Principalmente pras pessoas que vêm pra Portugal Como imigrante e vêm pra morar Ah, Diego, mas por que você tá falando isso? Porque é bem assim, pessoal A Grosso moro mesmo falando aqui pra vocês Pra ficar bem claro, né Da forma que eu sempre falo com vocês O NIF, ele agora não precisa mais de representante fiscal Caso você, imigrante, não queira Não tenha, né Nem contrato de trabalho Então, arrumou um contrato de trabalho Precisa de um representante fiscal Nem atividades Que são os recibos verdes Arrumou recibos verdes Abriu atividade Precisa de um representante fiscal Comprar carro Comprou um carro Representante fiscal Comprou imóvel Representante fiscal Ou seja 99% dos imigrantes Que saem do Brasil Ou de outro país Pra vir a Portugal Vem pra trabalhar Vem pra comprar um carro Vem pra abrir recibo verde Pra trabalhar por conta própria Ou contrato de trabalho Por conta de outra pessoa E todos esses Ainda continuam Precisando do representante fiscal Atenção O que mudou então nesse aí, Diego? Você pode Via Portugal Como imigrante Como turista Enfim, né Da forma que vocês acharem melhor Podem tirar o NIF E se por acaso Vocês Ingressarem Numa empresa Num trabalho A contrato Ou decidirem abrir atividade Ou comprar um carro Ou uma casa Vocês terão um prazo De 15 dias Para apresentar Um representante fiscal Nas finanças Presta atenção Correndo o risco De tomar multa Entre 75 euros A 7500 euros É a coima É a multa Que você pode pagar Por fazer qualquer um Dessas situações E não ter o representante fiscal No seu NIF Aquele que você tirou Sem representante Ou seja O NIF O NIF hoje Nada mais Nada menos É Vamos resumir E falar grosso modo É para aquele turista Para as pessoas que vêm para cá Ficar um Dois Três meses Seis meses Ou que não depende De trabalho daqui Vem aposentados Ou de repente Realmente Vem como turista Para ficar como turista Um tempo Depois ir embora Não querem trabalhar Ou já tem dinheiro Para os ricos Enfim Para a gente A parte mais De boa Que vem para Dar o sangue Não mudou muita coisa Porque se você chega Como imigrante Você vai precisar Tirar o contribuinte E se tirar o contribuinte Só pode trabalhar Se tiver representante Tanto no contrato Quanto na questão Do recibo verde Então alterou? Sim alterou Melhorou para os imigrantes? No meu ponto de vista Não Não piorou Não piorou Podia ser pior gente Veja pelo lado positivo Vamos olhar o copo Meio cheio Não meio vazio Então a alteração Ela deu uma facilitada Para tirar o contribuinte Porém Naquilo que os imigrantes Esperavam Não foi O ponto O certo Que todos os imigrantes Esperavam Que era poder tirar O contribuinte Por si só E acabar de vez Com essa máfia do NIF Mas o governo Está de olho A polícia está de olho E ele de repente Essas medidas Que eles estão mexendo Na questão do contribuinte Do NIF É justamente Para eliminar A máfia do NIF Que não sei se vocês sabem Mas já se fala muito Em Portugal sobre isso Já se diz muito Já tem pessoas Que estão sendo investigadas A respeito de Máfia do NIF Pessoas que assinam O NIF Para os outros E ganham E cobram Por isso Beleza? Bom pessoal Então é isso Eu venho aqui pedir Se vocês gostaram Dessa notícia Deixe o like Deixe aqui embaixo Nos comentários O que vocês acham Vocês acham Que realmente alterou Alguma coisa Para os imigrantes Facilitou a vida De vocês Que querem vir Aqui a Portugal Deixe aqui nos comentários Aqui embaixo Interessante Para a gente saber Para outras pessoas Também terem A ideia Da experiência De cada um Comenta aqui embaixo Comenta aqui Que eu vou responder A todo mundo E aquilo pessoal De repente Algumas pessoas Podem achar Que melhorou Que foi bom As pessoas Podem achar Que não A ideia Sempre é A gente tentar Entender Que as coisas Estão mudando A cada dia A cada dia Existem novas leis Novas questões Novas práticas Que colocam Em dia a dia Então A lei Para a imigração Para imigrantes Em Portugal Muda constantemente Se me perguntar Diego daqui a um ano Vale a pena ir em Portugal Eu não sei Eu não sei te dizer Como vai estar a lei Como vai estar As questões Que eles pedem As cobranças As diretrizes Eu não posso Afirmar isso para vocês Porque eu não sei As leis em Portugal Mudam muito Eu estou aqui há 4 anos Já vi pelo menos Umas 10 mudanças De leis A respeito de imigração Mas como eu falo Com vocês pessoal Pensem Com o copo Meio cheio Você acabou De chegar em Portugal E às vezes Tem sempre aquela questão Aquela máfia do NIF E você de repente Não quer compactuar com isso Ou de repente Achar caro Ou de repente Não vai pagar Que é o que eu Aconselho a vocês Não paguem Mas você pode tirar o NIF Você pode tirar O seu nome contribuinte Isso te dá tempo Para de repente Você conseguir Arrendar uma casa Porque a maioria das casas Que os senhorios pedem Pelo menos o NIF Você tem que ter o NIF Pelo menos Senão você nem consegue Arrendar a casa Com o contrato Esquece E isso possibilita Você arrendar a casa Pensa nesse lado De repente Você não consegue Trabalhar Naquela altura Mas te dá um tempo Até você conhecer As pessoas Arrumar pessoas Que podem ser Representantes fiscais Para vocês Que não vão te cobrar Por isso Então tipo assim Eu acho que na verdade Não resolveu O problema dos imigrantes Mas você ganhou Uma gordura Para queimar Então você pode Pensar dessa forma Que olha Ganhei mais tempo Para eu poder Me acertar Aqui em Portugal E arrumar Um representante fiscal Sem ter que entrar Para a máfia do NIF Beleza pessoal Olha Vídeozinho curto E rápido Aqui para vocês Espero que vocês tenham gostado Mais informações Lá no nosso Instagram Vem para cá Ponto oficial Vai estar passando aqui Espero que vocês tenham gostado Mesmo Deixa aquele like maroto Se inscreva no nosso canal Pessoal Ajuda demais a gente Vocês não tem noção Beleza Então com a meta dos 10k Vamos bater esse ano Ainda Se Deus quiser Grande abraço Para vocês E até a próxima Valeu